Em novembro de 2018, a publicação das novas diretrizes curriculares do ensino médio trouxe à tona uma série de discussões sobre o futuro da educação brasileira. Um dos assuntos que divide muitas opiniões é sobre a educação à distância no ensino básico. Eu sou a Paola e vou falar sobre isso no tema de redação de hoje. Para a gente entender a profundidade dessa discussão sobre aplicação de ensino à distância na educação básica, é muito importante a gente ter uma noção do panorama geral do ensino EAD no nosso país. O ensino EAD cresceu muito na última década no Brasil. Segundo um censo realizado em 2017 pela Associação Brasileira de Educação à Distância, a ABED, Em oito anos, o número de matrículas em cursos à distância subiu de 528 mil para mais de 7 milhões. Os dados apresentados nesse censo se referem a matrículas em cursos profissionalizantes, especializações, pós-graduação, cursos livres e não ao ensino básico. Diante desse cenário do ensino à distância no Brasil, é natural que essa modalidade chegasse também ao ensino básico. Segundo a LDB, que é a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996, a educação à distância pode ser ofertada nos ensinos fundamental e médio em duas situações. Como complemento da educação presencial ou em situações emergenciais, que compreendem problemas de saúde, quando o aluno precisa ficar internado, um aluno que tem que passar um tempo no exterior por qualquer razão, alunos que moram em lugares que não têm uma rede presencial de ensino ou em situação de aluno que esteja privado de liberdade. Como são muitas atividades, eu vou ler elas diretamente da resolução para vocês entenderem um pouco melhor esse processo. Então, podem ser atividades como aulas, cursos, estágios, oficinas, trabalhos supervisionados, atividades de extensão, pesquisa de campo, iniciação científica, aprendizagem profissional, participação em trabalhos voluntários. Tudo isso desde que tenha uma intencionalidade pedagógica e que seja monitorado por professores. Também é bem legal porque várias dessas atividades não precisam ser feitas dentro da própria escola. Podem ser feitas em outras instituições que são parceiras. Diante dessas atualizações e modificações da regulamentação do ensino à distância, tanto no fundamental quanto no médio, muitas pessoas se colocaram a favor e contra essas novidades. A maioria das pessoas que se pôs a favor disso fala da importância da atualização de tecnologias e que isso é muito importante para o aluno e que pode, sim, fazer com que o aluno tenha mais vontade de participar da escola. E algumas pessoas contram, dialogam, por exemplo, sobre como essa educação à distância pode não ser tão igualitária em função dos recursos de cada escola e de cada aluno. Então, quando vocês forem fazer uma redação sobre esse tema, é muito importante fazer uma pesquisa e, principalmente, lá desde o primeiro parágrafo, já elucidar o ponto de vista de vocês sobre o tema. Se vocês são a favor ou contra. Vale salientar que, nesse tipo de tema, é muito importante cuidar para não citar exemplos de outros países, porque os outros países têm outros sistemas educacionais em função das suas culturas e diferenças históricas. E, na maioria das vezes, muitos desses sistemas não se encaixam com a nossa realidade. Então, tentem focar na nossa situação, a situação do nosso país e na nossa realidade. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Esse tema de redação já está disponível na plataforma com todas as referências do que eu falei até aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, aqui do lado vai ter duas outras opções de vídeos com também possíveis temas de redação para ajudar vocês na hora de escrever. E não se esqueçam também de nos seguir nas redes sociais para acompanhar todas as novidades do Alarifre. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.